Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, eu e a Tia Paula estamos aqui mais uma vez para relembrarmos a vogais que nós já aprendemos. Vocês lembram das vogais que nós já aprendemos? Você lembra, Tia Paula? Eu lembro, Tia Humberto. Eu faço. Quais foram, Tia Paula? Nós já aprendemos a vogal A, E e a vogal O. Muito bem! Isso mesmo! Hoje, a tia trouxe aqui para vocês uma brincadeira muito legal antes de a gente começar a fazer nossas atividades. Não é, Tia Paula? A tia pegou um copinho colorido, um copinho escartável. Todo mundo entra em casa. A tia escreveu aqui todas as vogais, até a vogal O, que ainda nós não aprendemos. Mas logo, logo, vamos aprender. Aí, a tia pegou copinhos de plástico transparentes e escolher, ó, figurinhas que começam com as vogais para vocês adivinharem qual é a vogal que nós estamos falando. Vamos lá, Tia Paula? Vamos, Tia Roberta. Vamos lá! Primeiro, a tia vai pegar o copinho colorido e a tia Paula vai escolher qualquer outro copinho de transparência. Deixa eu ver... Eu quero... Essa daqui, ó. Isso! Então, vamos pegar. Neste copinho aqui, ó, nós temos o elefante e temos a estrela. A tia vai colocar dentro do copinho colorido e a tia Paula vai adivinhar qual é a vogal que começa colocando a figurinha em cima da vogal. Pode ser o elefante ou a estrela. Vamos lá, Tia Paula? Vamos lá, pessoal. Olhem aqui. Nós temos o elefante e a estrela. Com qual vogal começa? Elefante, estrela. Fácil, né? Com a vogal E. Vamos colocar aqui em cima da vogal E. Muito bem! Agora vamos mais um, tá? Vamos lá, Tia Paula. Escolhe outro copinho. Eu vou escolher... Esse daqui. Hum, neste copinho aqui, ó, nós temos o desenho do índio e temos a igreja. Vou colocar aqui novamente e a tia Paula vai adivinhar em qual vogal começa a igreja e o índio. Vamos lá, Tia Paula. Vamos lá. Será que eu vou acertar essa? Vamos lá, pessoal. Vamos pensar aqui. Índio, igreja. Índio, igreja. Pessoal, vocês já sabem aí em casa qual que é? Eu já sei. Pode falar? Ó, vogal I. Então vamos colocar aqui, ó, em cima da vogal I. Muito bem, Tia Paula. É isso aí, crianças. Façam em casa essa brincadeira antes de iniciarmos a nossa atividade. Agora, a tia Paula vai explicar a nossa atividade, que é igual a essa aqui dos copinhos, identificar as vogais com os desenhos, tá bom? Vocês vão tirar de letra, pessoal. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui as vogais. Viram? E aqui ao lado tem alguns desenhinhos. Não conseguem ver direitinho? Não precisa, pessoal. Então, ó, vocês vão olhar a vogal que está aqui, ó, e vão pintar apenas os desenhos que iniciam com essa vogal em destaque, tá bom? Mandem fotos para a gente lá no grupo que eu quero ver prontinho. Tá certo, pessoal? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.